Fala estudante, tudo bem contigo? Eu sou o Alessandro Marques, seja muito bem-vindo a esse canal que tem comissão que te ajudar a ter alto desempenho nos estudos. Me diz uma coisa, hoje eu vou começar com uma pergunta. Qual a porcentagem de estudantes que você acha que chega no dia da prova preparados para passar? Que número que vem à sua mente? Eu estou falando daquele candidato que realmente está competindo, não é aquele que vai fazer a prova. Que número? Quantos porcento? Você acha que é 10%? 20%? 30%? 50%? 5%? 3%? 1%? Ou será que nem isso? Que número que vem à sua mente? No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente que número é esse. Só que esse vídeo é muito mais do que números, do que números de pessoas que chegam na prova preparadas. Esse vídeo vai ser uma verdadeira mudança de mentalidade. Eu vou ajudar você a mudar a sua mentalidade. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos quebrar o mito da concorrência. Preparado? Então antes, lembre-se que se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica aqui abaixo, se inscreve, clica no sininho também para você ser notificado. Toda vez que eu postar um vídeo, assim você já vem, já assiste e já melhora o seu desempenho nos estudos. Vamos juntos? Quebrar o mito da concorrência. Uma das coisas que muitos estudantes me falam, me mandam mensagem, e-mail, e me falam quando eu converso com eles, nas palestras que eu dou aqui nos comentários do YouTube. É, Alessandro, os concursos são muito concorridos. Cara, tem concurso que tem 50 mil inscritos, tem concurso que tem 100 mil inscritos, e cada vez esse número aumenta mais. Concurso de técnico, então? Meu Deus, tem muito inscrito, concurso de técnico. Isso me desanima, eu não sei o que eu faço. Pois é, será que você também pensa assim? Me diz. Pois é, está na hora da gente mudar esse pensamento. Porque a concorrência, como eu vou te mostrar hoje, ela nada mais é do que um mito. Ou seja, na verdade, ela não existe. Como assim, Alessandro? Não existe concorrência? Pois é, com esse número que você tem aí na mente, pode saber que não. Vou te mostrar aqui alguns números. Eu sempre faço uma análise dos concursos, faço isso há muito tempo, e eu trouxe aqui alguns números para te mostrar. Só que antes, deixa eu te explicar como é que eu fiz essa análise. Eu tentei pensar o seguinte, qual a porcentagem de pessoas que conseguem chegar numa prova preparados para passar? E para analisar isso, você tem que ter algum parâmetro, né? Porque as notas dos concursos variam muito. Então, precisei definir, primeiramente, o que eu vou considerar como preparado para passar. E aí, eu defini dois pontos. Primeiro, concursos que têm fator de correção, né? Como o da banca CESP, onde uma errada anula uma certa. É claro que esses concursos, o candidato vai acertar menos. Então, para esse tipo de concurso, eu, Alessandro, escolhi que eu defini que vai ser considerado, preparado para passar aquele que fez pelo menos 60% da nota total da prova. E a gente sabe que em alguns concursos, talvez a maioria com 60%, você não fica nem classificado. Mas foi o parâmetro que eu utilizei. E, pelo amor de Deus, né? Se uma pessoa vai para uma prova, ela não faz nem 60%, aí não dá para considerar que essa pessoa estava preparada. Se bem que em alguns concursos, é raro isso acontecer, tem gente que passa dentro dos aprovados até com menos do que 60%. Mas é muito raro, a gente não pode analisar a exceção. Mas sim, a regra geral. Então, para os concursos da banca CESP, que eu selecionei, nós vamos considerar que está preparado para passar aquele que fez pelo menos 60% líquido, ok? Uma errada, anula uma certa, a gente já descontou tudo, nota total, é isso que nós vamos analisar. Agora, para os outros concursos que não tem fator de correção, FCC, FGV, entre outras, e até o CESP mesmo, que nem sempre utiliza o fator de correção, eu vou considerar que está preparado para passar 80%. E esse número não é alto. Porque desses concursos, quando não tem fator de correção, é claro que a nota de corte e a nota para ser aprovado é muito maior. Só para você ter uma noção, eu tenho um aluno que ele foi aprovado no TRT do Rio de Janeiro. E a prova valia 50 pontos no total, 50 questões, ele acertou 48. E ele ficou lá em 48. Então, concursos onde não tem fator de correção, é claro que a nota é maior. Por isso que eu vou considerar que para esses, quem vai conseguir chegar preparado é aquele que fez pelo menos 80%. E se você analisar esses concursos, 80% às vezes nem dá para ficar dentro do número ali de aprovados. Beleza? Entendeu isso? Então, 60% mínimo para quem faz concurso com fator de correção e 80% para aqueles que não tem fator de correção. Então, vou te mostrar aqui alguns números que eu selecionei. Primeiro aqui, concurso de técnico-judiciário do TJDF, o último concurso que teve. Olha a quantidade de inscritos que teve nesse concurso. 46.692 inscritos. E será quantos desses conseguiram fazer técnico-judiciário do TJ, SESP? 60%. Pelo menos 60%. Quantos você acha? Bom, esse número foi, nota mínima de 629 pessoas. Alessandro, mas tem uma porcentagem desses aqui que nem foi fazer a prova, não é? Sim, eu estou analisando com base nos inscritos. Porque o cara pagou. Gente, se o cara pagou, é porque ele tinha a intenção de fazer a prova. Então, você percebe que, é claro, toda prova você tem ali 20% já de abstenção. A galera que já mijou para trás, dançou, já desistiu. Mas ele foi com a intenção de fazer o concurso. Talvez ele tenha até estudado. Então, perceba que 629, isso dá aqui, ó, 1,3%. Realmente chegaram nesse concurso com alguma chance de passar. Vamos ver outro aqui. Agente da Polícia Federal. Nossa, esse aqui. Olha, inscritos, 107.799. E quantos estudantes você acha, concurso do SESP, que nesse concurso conseguiram fazer pelo menos 60% da nota total? Quanto você acha? Que no SESP, né, 120 pontos, 60% vai dar 72 pontos. 72 pontos. Quantos por cento você acha? Vou te mostrar aqui, ó. 305 estudantes, que dá 0,3%. Você imagina que 107 mil pessoas se inscreveram. Você deve ter ali umas 80, 70 mil que foram fazer a prova no mínimo. E desse número, 305 só conseguiram fazer pelo menos 72 pontos nessa prova. Inclusive, a nota de corte dele foi bem baixa. Chegou ali, salvo engano, nos 65, 63. Por que, você vê, né? Foi menos. Os classificados que tiveram a redação corrigida, foi menos do que 60%. Vamos pegar outro número aqui. Analista Judiciário do TJDF. Porque às vezes você deve estar pensando, analisando, pô, mas você analisou um concurso de técnico, né? O outro é o concurso de polícia e tal. Vamos analisar de uma área mais especializada? Analista Judiciário. Área Judiciária, inclusive, pra quem é formado em Direito. Último concurso, tivemos 17.465 inscritos. Concurso de CESP, 60% a nossa, nosso fator aqui. Que vai ser, nota mínima, 60%, 493 estudantes. Ou seja, 2,8. Muito baixo ainda. Você não acha? Vamos ver outros aqui. Você deve falar, ah, mas concurso analista. E os de nível topo? Vamos olhar aqui um de auditor. Auditor da Fazenda Rio Grande do Sul. 10.224 inscritos. Esse aqui, 80%, que não tem fator de correção. 102. Parece que foi até combinado isso aqui, ó. Exatamente 1% conseguiu fazer pelo menos 80%. A nota de corte, inclusive, foi bem menor do que 80%. Outro aqui. Analista Legislativo de Processo Legislativo do Senado Federal. Nossa, Senado. Não, mas Senado tem um monte de gente que estuda para o Senado. Senado, a nota de corte é lá em cima e não sei o quê. Vamos olhar. O cargo de analista, né? E o cargo de processo legislativo. Inscritos, 23.251. Não tem fator de correção, 80%. Quantos fizeram pelo menos 80%? 223. Parece que foi combinado também, né? 1%. E aí, mas Senado, muita gente estuda para ele. Estuda. E mais um aqui. Vamos pegar aqui um de juiz, né? Concurso de nível topo, carreira jurídica, TJDF. Peguei aqui também. Sem fator de correção. Inscritos, 5.143 inscritos. Nota mínima, 80%. 127, que deu aí 2%. Então, com esses números, você já conseguiu quebrar o mito da concorrência de uma vez por todas. Você viu que realmente a concorrência, aquelas pessoas que realmente estão competindo por uma vaga, são muito poucos. Eu sempre gosto de comparar o concurso a uma corrida, tipo corrida de São Silvestre. Você tem ali 30 mil pessoas correndo, mas você tem 50 ali na frente, 30 que realmente estão competindo. Que são os atletas de elite, que inclusive eles têm esse nome, né? Pelotão de elite. E aí, você hoje está em qual grupo? Você está no grupo dos amadores, dessa galera aqui que só vai fazer a prova, que muitas vezes nem faz. Ou você está dentro do grupo que realmente chega na prova competindo com chances de passar. Então, no concurso, eu quero que você considere a partir de hoje algo que eu chamo que é o número mágico, ok? O que é esse número mágico? É um número de 1%. O teu objetivo é ficar dentro desses 1%. Esse é o primeiro objetivo. Tem estudante que ele está começando agora e ele já está pensando em passar. Calma, meu amigo. Primeiro você tem que se considerar preparado. Concurso é como uma Olimpíada. Pensa assim a partir de hoje. Como é que é feito na Olimpíada? O cara já vai direto para a Olimpíada? Não, não. Ah, eu fui campeão mundial, já vai para a Olimpíada? Não, não é assim. Ele tem que atingir o índice olímpico, que é um número mínimo ali, que depende da modalidade, que ele tem que atingir para ele ir para a Olimpíada. E você vai pensar dessa forma a partir de hoje. Então, o teu primeiro passo, para você que está começando, ou você que já está estudando há algum tempo, mas não chegou nem a fazer 60%, 80%, a primeira coisa é o quê? É você colocar na tua mente que concurso é feito por etapas. A primeira etapa é você atingir o índice olímpico. E é esse número mágico aqui, de 1%. É você ir para a prova fazendo parte desses 1%. É claro que desses 1% todo mundo vai passar, é óbvio que não. Mas ali é que a galera realmente está competindo. Então, esse é o primeiro passo, essa é a tua primeira meta, a primeira coisa que você tem que colocar na mente, o teu primeiro objetivo é chegar, estar dentro desses 1% que vão chegar no dia da prova realmente competindo. Alessandro, como é que eu faço para estar dentro desse 1%? Bom, você precisa trabalhar sempre os três pilares do autodesempenho nos estudos. Tem que ter planejamento, tem que ter método de estudo, que é saber estudar da forma correta, e também tem que trabalhar o emocional. E o objetivo meu, para com você, para trazer esses números aqui, é ir além da parte técnica. Já é para trabalhar esse emocional contigo. É para você ver que essa concorrência não existe, para você quebrar essa crença, que muitas vezes você fica desanimado por ver o número de inscritos em um concurso. Só que número de inscritos em um concurso não diz nada. O que eu quero saber é pontuação, é número. Estudante de autodesempenho não trabalha com adjetivo. Para de, ah, eu estou mal, eu estou bem. Não. O que eu quero saber hoje é quantos por cento você está pontuando. Você já bateu os 60%? Você já bateu os 80% de desempenho? É isso. Essa é a tua meta. Você tem que começar a pensar dessa forma a partir de hoje. E assim você vai trabalhar cada vez mais o seu emocional. Quebrando essas crenças limitantes e focando no processo. Focar no processo e não na aprovação. Que é outra coisa que eu sempre falo com vocês. Foque no processo, foca no estudo. Você já fechou um edital? Você já estudou todas as matérias? Quantas vezes você já estudou cada uma das matérias? Porque tem estudante que fala, ah, Alessandro, eu estou pontuando aqui 50% numa matéria. Você já estudou ela quantas vezes? Três, quatro, cinco vezes? Não. Então, para de se cobrar por coisas que não tem nada a ver. E isso vai te deixar frustrado. Começa sempre a analisar o processo. A pensar em números. E a partir de hoje você sabe que concorrência não existe. Você é o seu único concorrente. Essa é a verdade. Para tirar essa nota, para chegar dentro desse número. Para fazer parte desse pelotão de elite aqui. Só depende de você. Não importa a nota que o outro tirou. Importa a nota que você tirou. E a banca não é sua concorrente. A banca é o jogo. Entendeu? É o jogo que você vai ter que vencer. E esse jogo você disputa sozinho. É nisso que você tem que pensar. Então, se você não está conseguindo, você está perdendo para quem? Para você mesmo. Para mais ninguém. Então, lembre-se. Aqui no canal tem vários vídeos para você trabalhar os três pilares. Planejamento. Método. Emocional. Aqui tem um conjunto de ferramentas. Fantástico. Aproveita e foca no processo. E saiba. Lembre isso. Anota aí. A única pessoa que você precisa vencer para passar no concurso. É você mesmo. Combinado? E nós estamos juntos nesse processo. E aí, gostou desse vídeo? Então, você vai fazer o seguinte. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Como que ele te ajudou. E se ele te ajudou a mudar essa mentalidade. A quebrar essa crença limitante de concorrência. Se você é a partir dele, você está mais animado. Você está mais motivado. Você está mais focado no processo. Comente aqui. Beleza? E além de comentar, se você adorou esse vídeo. Lembre de curtir. Que é muito importante. E compartilhar com as pessoas que você conhece. Quanto mais pessoas você ajuda, mais você vai ter resultados. Isso é uma coisa importante também. Que a gente aprende. Combinado? Então é isso. Espero aqui o seu comentário. E lembre-se de se inscrever no canal. Que é muito importante. Porque a minha missão aqui é essa. Treinar você para a aprovação. Vamos juntos. A partir de agora, vencer você mesmo. Tchau.